As pessoas têm que ter essa consciência, as pessoas, especialmente aquelas pessoas que conhecem a Palavra de Deus. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então muitas pessoas pensam assim, bom, eu conheço a verdade, eu conheço a Bíblia. E muitas pessoas conhecem bem a Bíblia, melhor do que a gente que trabalha com ela diariamente. Mas o que adianta conhecer a Bíblia se não pratica os seus conselhos, as suas leis, a sua Palavra? Não adianta nada. Então, quando Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está dizendo, conhecereis a verdade no sentido de prática, no sentido de atitude. E nós temos visto, por conta da multidão de testemunhas que a Igreja Universal tem apresentado, Você tem visto que há programas evangélicos aí que ficam com lá, 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 blá, 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 canções e músicas. Aí eu fiquei perguntando, por que esse pessoal não mostra também o poder de Deus? Porque não tem. Ele não tem. Então, quando não tem testemunho, tem que botar música. Não é verdade? Tem que ficar cantando. Tem que ficar cantando. Então, tem muita gente que está cantando, mas está sofrendo. Assim, são os infiéis. Eles creem em Deus, conhecem o poder de Deus, vão à Igreja, são fiéis às suas denominações, mas vivem uma vida desgraçada. Essa é a palavra. Por quê? Porque aquilo que eles creem não se materializa, não materializa na vida deles. E não é essa a nossa fé. Não é que sejamos melhores do que eles. Não, de maneira nenhuma. Mas é que nós cobramos, nós temos fé para cobrar de Deus o que Ele prometeu. Da mesma forma como nós temos tido fé para sacrificar nossas vidas por aquilo que nós cremos. Então, a nossa fé, em relação a Deus, é mão dupla. Nós manifestamos a nossa fé no sacrifício diário. Nós manifestamos a nossa fé no sacrifício diário. Jesus disse, Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nós assumimos essa promessa, essa palavra. Nós assumimos isso. Então, porque nós assumimos essa palavra, Nós sentimos-nos no direito, nós temos fé, que é dada pelo próprio Espírito Santo, para cobrar de Deus aquilo que Ele tem prometido. Agora, contrariamente, muitas pessoas, a maioria, como esse povo de Israel, esse tipo de povo de Israel que crê, mas não assume a crença, não assume a fé, eles não têm fé para cobrar de Deus, apesar de conhecerem as suas palavras, as suas promessas, eles não têm fé para cobrarem de Deus. Então, eles ficam pedindo orações. Ficam pedindo orações. Ora por mim, irmão. Ora por mim, irmão. Ora, eu estou com esse problema, ora por mim, irmão. Ué, você não crê? Você não tem um relacionamento com Deus? Ou não tem? Se você tem, se você é de Deus, se você é filho de Deus, então você tem o direito de entrar diante do trono do Altíssimo e cobrar dele. Porque o que fez Josafá, Crodomir, quando ele foi, se sentiu apertado pelos inimigos, ele se buscou, ele buscou o Senhor. E ele disse lá, ele diz assim, o texto sagrado é muito claro. Diz o texto que diz, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 5, diz assim, Quer dizer, ele apelou para o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Ele apelou para os compromissos que Deus havia comprometido com o seu povo, com os seus pais. Então, ele avocou para si o cumprimento das promessas de Deus. Por quê? Ele não pediu o sacerdote para orar. Você verifica que Josafá tinha lá o sumo sacerdote de Judá, tinha o templo, ele não pediu ninguém. Ele mesmo foi e se pôs lá na casa de Deus e avocou para si as promessas de Deus. Quer dizer, ele foi impetuoso. Obrigado. 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 Obrigado.